Corpos marcados, bairro de sangue. Durante séculos, subculturas se organizam em torno de símbolos desenhados na pele. Para os ticanos, a tatuagem é como um fio de malha que vem ajudando a tecer histórias em preto e cinza há décadas. As tatuagens que fiz, tem tristeza, tem dor, representam a vida na prisão em que vivi. O estilo define a cultura suburbana dos ticanos de Los Angeles. Nada abate o realismo do preto e cinza, o sombreamento suave, os retratos, acho que é o que mais impressiona as pessoas. Fred Negrete é um dos artistas originais do estilo de tatuagem ticano. Ex-membro de uma gangue conhecida como Sangra, ele saiu da prisão há poucos anos. Ao crescer, Fred passou por lares adotivos e centros de detenção juvenil até acabar na prisão. Mas foi atrás das grades que ele descobriu sua vocação. Me colocaram no tanque de contenção para esperar pelo... Pelo julgamento e trouxeram o cara. Aí eu olhei para ele e pensei, uau, nossa, esse cara, ele é durão, né? Fred ficou extasiado com as tatuagens em estilo ticano. Ele tinha um López Maravilha escrito bem aqui, tinha também o rosto de uma mulher no braço, tinha um Jesus no outro braço, tinha uma cruz, uma faixa, um coração, alguma coisa assim. E eu fiquei impressionado com aquelas tatuagens. Ele era um Tcholo. Tcholo. Tcholo é um termo para o ticano que vivia ao estilo das ruas nos anos 60 e 70. Eles adotaram um estilo único de vestir. Uma calça bege larga e uma camisa de botões abotoada no pescoço. Fred aprendeu a fazer uma máquina de tatuar improvisada. É simples. Sol de uma agulha em um cabo de escova de dentes. Então, aos 13 anos, eu já tinha esse braço coberto por tatuagens manuais. Eu me uni à gangue, à Sangra. Sangra. Eu era um Tcholo. Conhecida como uma das gangues de rua originais de Los Angeles, Sangra foi formada nos anos 40 para proteger seu bairro, San Gabriel. O nome da gangue é o diminutivo de San Gabriel. O logo do super-homem serve como um sinal codificado para os membros da Sangra, adotado por causa do S proeminente. E VSGR significa Varrio Sangra Rifa, que a gangue traduz como Bairro San Gabriel. Você precisa amar o lugar onde você mora, a ponto de poder levar um tiro por eles, pelo seu bairro. Era como a vida no Velho Oeste. Naquela época, todos andávamos armados. Todos na avenida viam Fred e a gente. Todo mundo sabia que estávamos sempre armados. Fred, que aderiu à gangue em 1969, era conhecido como o Coyote. Era o meu nome na vizinhança e foi dado pelos meus amigos. Eu sempre estava em confusão, sempre levava uma facada. E aí, eles me apelidaram de Willy Coyote por causa do Papa Léguas, que ele sempre estava caindo de um penhasco, levando uma rocha enorme na cabeça. Em 1970, uma violenta guerra estourou entre Sangra e seu principal rival, Lomas. A violência logo evoluiu de socos e facadas para tiroteios fatais. Lomas era um bairro muito maior que o nosso. E de repente, os caras vieram atirando na gente. Eles entraram nos carros e... Um companheiro era morto, entende? Os mais velhos em San Gabriel imploraram pela paz. Mas Fred e sua gangue tinham outra ideia. Eu pensava, não, nós temos que lutar. Precisamos revidar, esses caras estão vindo aqui nos matar. Precisamos lutar. Fred foi preso por posse de armas de fogo e enviado à prisão. Atrás das grades, ele focou sua atenção em se tornar um artista da tatuagem. Lá todos tinham muitas tatuagens. Agora, imagine eu tatuando todos os dias, constantemente, por volta de um ano e meio. Pois é, eu fiquei muito bom nisso. A tatuagem na prisão é ilegal. Os prisioneiros improvisam secretamente as máquinas de tatuar com materiais refugados para evitar a detecção. Todos queriam tatuagens de garotas. Mas, um ticano iria querer especialmente a garota Tchara. Garota Tchara A garota Tchara é um ícone ticano. Ela é frequentemente retratada usando um sombreiro e um cinto de armas cruzando o peito. A imagem remete às mulheres que lutaram durante a Revolução Mexicana. Este é apenas um modo para nós, ticanos, nos identificarmos com nossa raça, com nosso senso de orgulho e o senso de machismo. Nós somos guerreiros, somos soldados. Mais tarde, Fred projetou uma das tatuagens ticano mais comuns. Sorria agora, chore depois. Eu estava folheando uma revista e eu vi o anúncio de uma escola para atores e... Havia uma máscara na propaganda, a máscara da comédia e tragédia, que representa a dramaturgia. E uma das canções antigas mais boas que os ticanos ouviam, era intitulada Sorria agora, chore depois. Para os membros da gangue, isso significa que a fraqueza deve ser ocultada, o choro contido até que você esteja seguro no lado de fora. Os trabalhos de Fred eram tão impressionantes que até os guardas notaram. Eles diziam, nossa, e antes que eu pudesse imaginar, eles estavam na minha cela fazendo tatuagens também. Fred tinha 20 anos quando foi solto. Ele conseguiu trabalho como tatuador no Good Time Charles Tattoo Land, a leste de Los Angeles. Nós tínhamos um grande estacionamento e todos ficavam lá, com seus carros, com as garotas e... Bom, era uma farra. Fazíamos muitas tatuagens. É. Então, de repente, eu estava fazendo o que eu amo, o que eu sei, o que eu estimo... E ainda estava sendo pago por isso. As coisas começaram a melhorar para mim. A reputação como o tatuador ticano mais famoso do país cresceu rapidamente. Quando conheci o Fred, ele já era meu ídolo há cerca de quatro anos. Ele tatuava sem desenhar, eram as coisas mais lindas já feitas. Eu era o único ticano, tcholo, que estava trabalhando no âmbito profissional. Mas as ruas nunca estiveram longe. Eu nunca imaginei que o estilo de vida que eu adotei, que eu promovi, o conflito que eu ajudei a começar, A batalha que lutei, vigorosamente, voltariam para me assombrar, do jeito que foi. Em 2004, Fred vivia em Hollywood com seus dois filhos, Isaiah, de 24 anos, e Frost, de apenas 16. Fred sofreu como pai solteiro, especialmente com Frost. Ele parecia muito com meu pai quando era jovem. As meninas morriam por ele. Ele estava sempre fora. Ficava entediado rápido e estava sempre fazendo alguma coisa. Quando Frost chegou em minha casa, ele começou a querer viver outra vida. Parecia que ele queria seguir os meus passos no meu próprio bairro, nas ruas que eu dominava. As tatuagens podem ser um símbolo do orgulho cultural. Para os ticanos, em Los Angeles, ser marcado é uma tradição. A tatuagem conecta gerações e serve como lembrança para o sangue derramado nas ruas do bairro. Nos anos 30, imigrantes mexicanos começaram a se amontoar nos bairros, ou barrios, através de Los Angeles. Eles eram marginalizados e logo formaram gangues com base em territórios. Jovens usando o terno Zoot e falando uma fusão de inglês e espanhol, autodenominavam-se Pachucos. Uma das tatuagens ticano mais antigas, a notória Cruz Pachuco, logo começou a se proliferar. Feita entre o polegar e o indicador da mão esquerda, a tatuagem indicava a associação a uma gangue. A violência nos bairros alcançou a notoriedade pública com as rebeliões dos ternos Zoot, de 1943. Exército norte-americano acaba com a rebelião. Era o início das disputas raciais que assolariam Los Angeles pelos próximos 50 anos. Crescer no leste de Los Angeles, sabe, foi difícil. Eu passei pela pobreza, passei por batalhas e lutas. Não importava a situação, podia ser o que fosse, tentando sobreviver financeiramente, ou então numa guerra. Nos anos 60, os Pachucos cederam lugar aos gangsters Cholo. A gente usava calças largas, cinco vezes o nosso tamanho. E tudo tinha que ser perfeitamente passado, sabe. Eu acho que o resto do mundo não sabia o que pensar da gente. Nos anos 70, o tráfico doméstico de drogas explodiu e a violência de gangues aumentou. Mais e mais ticanos foram parar atrás das grades, onde a tatuagem tornou-se parte da identidade da gangue e união do grupo. Um dos locais importantes onde as mentes se encontravam e a cultura era compartilhada, eram as instituições. O estilo ticano prosperou quando a técnica da linha fina criada na prisão se tornou dominante. Os ticanos não queriam cor, porque preferiam o estilo prisão, o estilo ticano de tatuagem, sem cor, com linhas finas, suaves e sombreamento cinza. Logo, ícones de Los Angeles como Charlie Cartwright e Jack Rude estavam difundindo o estilo preto e cinza. Costumávamos andar pela Avenida Whittier e quando vi a Good Time Charles nós paramos e vimos seu trabalho e eu pensei Uau, esse é o estilo da prisão com um toque profissional. David Oropesa é um ex-membro de gangue que vive em Compton, no sul de Los Angeles. Esta peça foi feita por Fred Negrete. O bairro costumava vir aqui, o V3 no centro, Compton Barrio 3. Era o bairro em que vivia na época. Agora, ter algo assim pode matar ou arranjar muitos problemas. David é tatuado dos pés à cabeça ao estilo ticano. Seu corpo é uma tela viva para tatuadores ao redor do mundo. Ter as tatuagens feitas em você é como tatuar a alma. Embora use tatuagens, isso é o que eu sou. Sou apenas um adepto. Eu as uso. É uma arte. Muitos dos grandes tatuadores trabalhando em Los Angeles estão representados em algum lugar em sua pele. David está sendo fotografado por Edgar Hoyle, editor da revista Lowrider Art. Eu quero fotografar várias tatuagens dele. Ele tem trabalhos de muitos grandes artistas. A maioria das tatuagens de David segue o tradicional estilo preto e cinza. O preto e cinza, quando feito corretamente, com sombreamento e tudo, é mais vivo. É como assistir aos filmes de Humphrey Bogart. Se fossem feitos em cores, isso provavelmente estragaria a coisa toda, entende? David tem dois retratos de Emiliano Zapata. Um dos líderes da Revolução Mexicana de 1910. Imagens de Zapata, Pancho Villa e outras figuras da luta do México pela independência são escolhas populares para os ticanos. Imagens múltiplas lembram sua fé católica. Tatuagens religiosas são particularmente populares na comunidade ticano. A estátua da Virgem Maria segurando o corpo de Jesus tem um significado especial. Quando fiz esta tatuagem, foi para todos aqueles que eu conhecia e que já haviam falecido. Meus amigos, colegas, pessoas que conheci, membros da família. Foi um pouco para todos. Pequenas imagens religiosas foram feitas em cada um de seus dedos. Uma imagem pequena em um dedo é muito difícil de ser feita. Consomem muito tempo. Eles levam duas ou três sessões para fazê-las. Este aqui é Jesus. Jesus Cristo. Isto é uma rosa. Isto é uma cruz. Isto aqui é um escudo asteca. Neste dedo, aqui, provavelmente colocarei o Dia de los Muertos. A caveira do Dia dos Mortos. Dia dos Mortos. Primeiro de novembro é o Dia de los Muertos. Dia dos Mortos. É o momento para a família e amigos celebrarem e orarem pelos entes queridos que já se foram. David imortalizou seu falecido irmão mais velho, Big Tino, com uma tatuagem. Por alguma razão, a família não tinha fotos dele. Esta é a foto tirada na prisão. Eu fiz a tatuagem com base nela. O corpo de Big Tino foi encontrado retalhado quase irreconhecível em 1991. No necrotério, David foi capaz de identificá-lo por causa de uma única tatuagem em seu braço, feita por Fred Negrete. Fred havia alcançado o sucesso como tatuador, mas as ruas nunca estiveram longe. Em 2004, Fred estava morando em Hollywood quando seu filho caçula, Frost, veio viver com ele. O garoto começou a vagar pelo antigo e conturbado bairro San Gabriel de Fred. Fred, tentei dizer para ele, volte para casa e tudo mais, e aí ele saía sem permissão. Então comecei a ouvir histórias de que ele estava andando com uma gangue. E que estava, na verdade, seguindo os meus passos. Frost estava andando com o Sangra, a antiga gangue de Fred. Fred, fiquei muito preocupado. Eu não queria gritar com ele ou pregar um sermão, mas queria dizer, olha, você vai ficar em casa. Não vai a lugar nenhum. Na manhã seguinte, Frost havia partido. Então Fred recebeu um telefonema que jamais esquecerá. Recebi um chamado dizendo que ele havia caído na rua morto. Levou um tiro na cabeça, em um conflito, em uma guerra, que eu ajudei a começar. Que eu promovi, entende? Frost havia saído com o Sangra quando foi alvejado uma única vez a queimar roupa. Sua morte atingiu Fred duramente. É a pior coisa da... da vida. É a pior coisa. Tive um tempo difícil porque eu já estive em tantas situações de violência de gangues, tiroteios, desviando de balas. E eu fico me vendo na... na posição dele. Imaginando o medo que ele deve ter tido, ou a dor que ele deve ter sentido. Quais foram seus últimos pensamentos? São coisas que eu tento manter longe da minha cabeça, mas que continuam a me atormentar. Ah, foi tão doloroso. Eu me odiei. Eu me odiei porque eu amava meu filho, cara. Ah, como eu o amava. Para os ticanos de Los Angeles, ser marcado é um ritual de passagem. Ser tatuado representa a cultura forte e os danos causados pela violência de gangues. Eu represento desde que era jovem. Mide Loco, um cantor local de hip hop, fez um rap sobre esse estilo de vida. A gente fala sobre nossa vida, a vida de gangue, as lutas, a vida nas ruas e as coisas que a gente passa. O avô de Midget era Pachuco e seus tios, Cholos Originais. Esse era o meu exemplo, entende? Era para eles que olhava e pensava, quero ser um gangster como eles. Eu gosto do respeito dos que gozam. Tudo que o conhecia era a vida de gangue. Mide Loco cresceu admirando os membros de sua família. Ele saiu recentemente da prisão, coberto de preto e cinza. Eu cresci querendo ser tatuado. Minha primeira tatuagem foi o meu bairro. O meu orgulho, entende? Até hoje é o meu orgulho. Amo o meu bairro de todo coração. Boyle, as tatuagens de Midget retratam seu bairro. Midget da primeira flat. Esse é o meu bairro. Isso é o que eu sou hoje. É o que me faz. É por ele que eu morreria. E quase morreu. Midget tinha 17 anos quando foi baleado nas costas. Eu fui alvejado bem nas costas, bem aqui. A bala foi em direção à espinha, ricocheteou no estômago e se alojou na costela bem aqui. Então levei um tiro nas costas e a bala está aqui na minha costela. Ela estourou metade do meu rim, pâncreas e outros órgãos. Estragou o meu lado esquerdo. Mas quer saber, passei por isso para viver a vida de gangue, entende? A cicatriz está no meu bairro, os flats do bairro. Deixei a cicatriz bem no meio deles, como se fossem cortados ao meio. É uma pequena lembrança do que passei pelo meu bairro, entende? Midget louco nunca esquecerá o quanto passou perto da morte. Ainda aqui. Eu tenho estes olhos na nuca, porque todo o tempo tenho que guardar minhas costas, entende? E eu tenho ainda aqui, porque depois de ser baleado, ainda estou aqui. A cabeça de Midget é coberta por imagens inspiradas em seus ancestrais aztecas. Eu tenho o deus azteca do sol no topo da cabeça. É uma imagem poderosa, o deus azteca do sol. O deus sol era a divindade mais referenciada na religião azteca. Ele era considerado o líder dos céus, pois o sol ao nascer e se pôr era visto como prova da vida após a morte. Essas são minhas raízes, entende? É de onde eu venho. Sou descendente da tribo méxica, a tribo azteca. David Alvarado, conhecido como Lion, fez o trabalho azteca na cabeça de Midget. Essa aqui ilustra eu e minha esposa quando eu fui para a prisão. Dá para ver a ampulheta aqui no fundo. Que significa o tempo. E minha esposa está aqui no meio entrelaçada. Lion é um artista de rua. Ele trabalha na sua cozinha, tatuando membros de gangue e amigos que querem tatuagens ao estilo da prisão. Eu comecei a tatuar quando era adolescente. Foi quando me apaixonei por isso. Mas me aperfeiçoei quando estive preso. Na prisão, você precisa saber o que está fazendo. Porque ninguém lá aceita menos que isso. O trabalho de Lion reflete a tradição do estilo ticano, preto e cinza. Venho fazendo trabalho, seguindo o estilo da prisão. Entende? As faces sorri agora e chore depois. As correntes, corações. Eu faço tudo isso e tudo acaba refletindo a dureza da vida na prisão. Lion continua a improvisar as próprias máquinas segundo técnicas aprendidas na prisão. O motor eu peguei de um Walkman. Lion fez as próprias agulhas afiando cordas de violão. A tinta que ele usa também é caseira. Eu aprendi que a melhor maneira de fazer uma boa tinta é com óleo e shampoo para bebês. Porque não tem fragrância, não queima a pele e não irrita. E é essa mistura que dá os melhores resultados. Lion prefere suas ferramentas projetadas na prisão ao equipamento profissional. Prefiro produzir a minha tinta, prefiro produzir a minha agulha, montar a minha máquina, criar o trabalho à mão livre, fazer isso, aquilo, fazer todo o trabalho básico. Pode me tomar mais tempo, mas é a emoção, a satisfação que tenho. Eu tento manter o mundo cultural e tudo o que tem base nisso vivo. Eu amo o meu povo e uso as lutas do dia a dia para criar a minha arte. As tatuagens em estilo prisão de Lion estão em alta. Os ticanos querem este toque prisional. O toque da prisão é como uma pessoa para mim que fez muitos trabalhos na cadeia e trouxe o que aprendeu para as ruas. Você pode ver a diferença entre a tatuagem de loja e o mau estilo preto e cinza feita por alguém da prisão ou alguém das ruas. É difícil descrever, mas tem alguma coisa nisso que é mais original e me leva de volta ao lugar onde eu estava. Muitos dos clientes de Lion cumpriram pena. E suas tatuagens são prova disso. As teias de aranha significam confinamento, como o lugar onde eu estava. Quer dizer, eu estava preso e... Essa aranha com a caveira significa... Bom, para mim, embora a aranha seja calma e quieta, ela pica se for provocada. Atualmente, Lion está trabalhando no retrato de um guerreiro asteca com um olho costurado. Esse cara aqui é um guerreiro que já fez muita coisa. Ele pode ser um guerreiro que já está enfadado, cheio das coisas. Da vida, cenas, lutas, de tudo. Ele foi derrotado. O guerreiro representa as lutas pela sobrevivência, comuns a membros da comunidade. Tudo bem, segura isso por um segundo. A máquina funciona com pilhas alcalinas normais. Posso usar um adaptador para eletricidade, mas desse jeito é mais prático. É melhor para mexer. Eu vou a festas de garagem, tatu, os amigos na garagem, aonde quiser. Sempre posso levar a máquina comigo. Lion tem um processo especial próprio para conseguir as variações de preto e cinza que quer. O que faço é deixar o sangue sair. Ele lava a tinta. Eu posso conseguir diferentes tipos de sombreamento só com isso. As tatuagens de Lion foram todas feitas na prisão. A águia nas suas costas tem um significado especial para os ticanos. Símbolo azteca de um guerreiro, ela também figura na bandeira mexicana. Para Lion, ela serve como uma lembrança do estilo de vida na prisão para o qual ele nunca mais quer voltar. A águia que tenho nas costas definitivamente representa a liberdade. Eu a fiz no mesmo dia em que fui libertado. A prisão não vai nos top... Os ticanos ao sul da Califórnia são marcados com imagens que representam sua cultura distinta. As tatuagens ligam o passado ao presente. São lembranças permanentes da história antiga. Goet Silva, um tatuador do México, fez de si mesmo uma peça ambulante de arte. Ele tem vários pírcings e implantes decorativos colocados sob a pele. Uma de suas tatuagens é um fígado. Eu tatuei um fígado que é o de Mictante Kutli, o deus do submundo. Eles achavam que a alma ficava no fígado. A família de Goet tem um histórico de doença no fígado. Por isso, o órgão está doente e escurecido. Para mim, ele representa a minha família e, ao mesmo tempo, o submundo e a cultura relacionada a isso. Os aztecas acreditavam que tudo precisava morrer para renascer. Eu decidi fazê-lo desse jeito, por causa da... por causa da doença. Mas, ao mesmo tempo, ele... ele... ele também me traz vida. O trabalho de Goethe tem raízes nas imagens antigas maias e aztecas. Em algumas culturas, as tatuagens concedem poderes míticos ou são consideradas como tendo propriedades curativas. Goethe acredita piamente que as tatuagens têm a habilidade de mudar a vida de seus clientes. Um deles era a alcoólatra. Eu tatuei ele com a imagem de uma divindade, El Pucué, que é uma bebida alcoólica do México, usada para fazer diferentes rituais. Nós tínhamos uma divindade maia, chamada Itzamá, que também possuía poderes de cura. Ser tatuado o ajudou muito com o problema do alcoolismo. Ele não bebe mais. Goethe quer enfatizar um lado único da cultura ticana e mexicana. Muitas das tatuagens de Goethe descrevem os terríveis rituais aztecas nos quais estima-se que 20 mil vidas humanas eram oferecidas em sacrifício por ano. Uma das minhas favoritas, chamada de Tipi-Toti, é um ritual feito para... para renascer, para a primavera também. Então, nesse ritual, a pessoa é sacrificada. O coração é removido e a pele retirada do corpo, junto com a pele do rosto. Um sacerdote veste a pele do morto, também a pele da sua face. Essa era uma maneira de morrer para renascer. Goethe está trabalhando na tatuagem de Uiui Teotel, o deus azteca do fogo. Ele representa a luz, o calor e a vida. Goethe é um dos únicos caras que eu conheço que faz imagens que poucas pessoas conhecem. Quer dizer, ele faz divindades, energias e símbolos que representam tanta cultura e tanta verdade. É através da tatuagem que Goethe ajuda os ticanos a se conectarem com seus ancestrais. Eles têm a necessidade de pertencer a um lugar ou alguma cultura que perderam. Através das tatuagens, eles encontram o simbolismo que os faz pertencer à cultura. Fred Negrete foi assolado pela culpa após seu filho Frost ser baleado e morto. Ele morreu por causa de um estilo de vida que eu promovi. Eu peguei aquela arma. Eu quis lutar. Alguns, alguns amigos quiseram lutar. Outros quiseram se esconder. Mas, um punhado de nós lutou. E nós lutamos como guerreiros. E esse conflito dura até hoje. E agora, 30 anos depois, meu filho perdeu a vida. É devastador. Após a morte dele, eu... Eu não... Eu não pude viver mais. Fred voltou para as ruas. Eu não queria ouvir o nome dele. Eu não queria nem ver uma foto. Eu... Eu mergulhei nas drogas. Eu descobri... Eu descobri... Descobri que a heroína... Me mantinha insensível às coisas. Eu... Eu podia trabalhar, mas... De repente, eu não ligava para mais nada. Mas ele se importava em tomar a próxima dose. Esse hábito acabou por levá-lo à prisão por posse de drogas. Na verdade, o meu passado, quando jovem, não me ajudou muito. Eu fui direto para a prisão. E aí... Eu me vi naquela idade. Puxa vida. Depois de todo o sucesso. Depois de mudar tantas coisas. Na prisão de novo. Uau. Trinta anos haviam se... Desde sua última pena na prisão. É muito violento. E... Os lobos estão lá. Se não se comportar, eles te comem vivo. Isso manteve minhas habilidades de sobrevivência. Entende. Me fez querer viver. É. Fred cumpriu sua pena na prisão Folsom. Uma das instituições de segurança máxima dos Estados Unidos. Ele homenageou a vida do filho com uma tatuagem. O pássaro já estava aqui. Mas eu quis adicionar descanso em paz. Frost. Então eu coloquei a frase ao redor do pássaro. E... Pássaros e borboletas. Para nós... Representa a liberdade. Eles têm asas. Eles podem voar. O tempo detido o fez retornar às raízes como tatuador de prisão. Todo o tempo que eu estive em Folsom, eu tatuei todo dia. Todo dia. Foi como voltar às minhas raízes. Eu explorei a tatuagem ao máximo no mundo profissional. E de repente, lá estava eu. De volta à prisão, improvisando de novo aquelas maquininhas. Fred cumpriu um ano e foi solto em 2005. Ele completou um programa de 12 passos e está fazendo o possível para se manter limpo. Agora, Fred trabalha para Mark Mahoney, no Shamrock Social Club. Mark Mahoney foi uma das principais pessoas que levou o estilo ticano, negro e cinza, para um nível superior. Usando o braço inteiro como tela para o retrato. As imagens têm fundo e parecem uma única tatuagem que flui. Mark admira o trabalho de Fred desde o início dos anos 80. Com o Fred é pura mágica, entende? Ele se senta e desenha sobre a pele com a caneta. Faz um esboço rápido e sempre dá tudo certo. Mark pediu a Fred para criar uma tatuagem para suas costas. A tatuagem chicano topo de linha é a... A Virgem de Guadalupe é uma imagem do século XVI de uma aparição da Virgem Maria para um jovem azteca convertido ao cristianismo. Era isto que o Mark queria. Mas ele queria que eu fizesse do meu jeito, que eu desse o meu toque na face. Segundo o meu estilo. É como uma tatuagem gangster à moda antiga. Uma das tatuagens mais comuns era a cabeça gigante de Jesus ou de Maria. A peça inteira levará entre 20 e 25 horas para ser concluída. A ideia do preto e cinza é fazer um cinza o mais suave possível. Nós não queremos ver marcas, só tons escuros e claros. Tudo tem de ser suave, como uma mistura. Que vai do claro para o escuro. É a arte mais bonita do mundo, para mim. Há o sombriamento que pode ser feito na pele, com a máquina de tatuar. As graduações do escuro para o claro. É incrível, rapaz. A técnica preto e cinza parece vencer o teste do tempo. Uma tatuagem em preto e cinza, se feita corretamente, ficará boa por anos e anos. Fred retorna sempre ao bairro San Gabriel, onde seu filho foi baleado e morto. Eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 14 anos, o que já faz bastante tempo. Eu estou com 38. Para mim, ela significa que se ficar preso na teia, você pode não conseguir sair, entendeu? A maioria o recebe bem. Outros, não. Corpo Marcado está explorando o mundo preto e cinza das tatuagens ticano. Fred Negrete é um dos pioneiros do estilo ticano de tatuagens. Seu filho, Isaiah, tem a tatuagem da gangue Sangra, do bairro San Gabriel. É um sinal de respeito pelo bairro e pelos outros. Isaiah começou a ser tatuado aos 14 anos de idade. Ele queria ser como o pai. Ele é um tatuador excelente. Me ensinou a fazer, me colocou no negócio. Eu o amo por isso. Agora, ele trabalha com o Fred no Shamrock Social Club em Hollywood. Essa aqui foi a primeira tatuagem que o Isaiah fez em mim. É bom, eu sempre tive preguiça de ser tatuado. Ela está coberta, mas tem duas rosas lindas e uma adaga, com uma lâmina ondulada. Isaiah tem mais tatuagens à espera de Fred. Essa é a tela, é minha próxima tela. É a tela, isso aí. Vamos raspar ela e... Ele vai cober as minhas costas inteiras. Ele sempre diz, já viram as minhas costas? E as pessoas respondem, não, é esse junto, ele levanta a camisa. Não sei nada, é. O corpo de Isaiah é um tributo ao pai e ao irmão caçula Frost. Ele fez duas tatuagens em memória do irmão, ambas de autoria do pai. Na primeira, Frost está de óculos escuros e bandana. Coloquei um calendário asteca em volta. Em cinza claro, como uma aura. que representa a nossa cultura e nossa herança. Os sinais de gangue são claros. O VSGR significa vario sangra rifa. Vario significa bairro. Sangra quer dizer San Gabriel. O lenço azul representa o sul da Califórnia. A segunda tatuagem é uma foto no meio de dois anjos. Essa eu fiz no pescoço. Para ver o rosto toda vez que eu me olho no espelho. Fred está refazendo as letras abaixo do retrato. Ele está finalmente superando a intensa dor causada pela morte de Frost. Agora eu posso pensar no Frost. Eu tenho uma foto dele. E eu posso lembrar de quando ele era bebê. Eu lembro do amor que eu tinha com ele. Agora... Bom, agora eu posso viver. E se eu morrer amanhã, eu... Vou morrer um homem feliz. Vou morrer um homem são. E também sóbrio. Um homem que viveu bem. Frost Negrete morreu em 2004. Com um único tiro na cabeça. Fred ainda retorna às ruas de San Gabriel. Onde a vida de seu filho terminou em um instante. Quando as coisas não dão certo para mim, nas lojas de tatuagem ou onde for, eu volto para o meu bairro e... me estabeleço aqui e tatuo os meus amigos. Eles sempre cuidam bem de mim. Agora... Eu já tive que fazer isso. Algumas vezes em minha carreira. Tem para cortar as coisas e voltar para San Gabriel. Sua marca é comum aqui. Olha essa do meu amigo. Eu fiz este guerreiro asteca. Esta é a águia guerreira. E Fred continua a tatuar símbolos de gangues. Este é o nosso logo Sangra. O S do super-homem. Velhos e jovens usam suas tatuagens. Ah, este é um dos meus orgulhos e alegrias. Isto é claro... É a missão de San Gabriel. Esta é uma cidade missionária. San Gabriel está em volta em videiras. Fizemos isso treze anos atrás. Fred tem uma história aqui. Ele sempre volta às origens. Este é o meu grande amigo Kelly. Nós somos amigos há muito, muito tempo. Eu o tatuo há anos. Kelly é tão dedicado que usa a marca Sangra na testa. Os conflitos com gangues rivais e com a polícia continuam. Fred é tratado como herói pela maioria. Mas não pelos policiais. Fred e Isaiah estavam se divertindo com amigos quando a polícia de San Gabriel apareceu. A guerra Sangra Lomas, de 40 anos, ainda não acabou. Para os policiais, este encontro pode ser um sinal de problemas. Isaiah Negrete é isolado e revistado. Fred e Isaiah contam com os amigos Sangra quando retornam ao bairro San Gabriel. A força da tradição é grande e a arte ao estilo ticano continua a refletir anos de luta e perseverança. Eu sigo em frente porque é isso que me faz o que sou hoje. Eu sei que o meu povo é muito forte. Não posso deixar o meu povo mal. David Europeza continua a adicionar novas tatuagens ao corpo. Ele tem planos para sua pele para quando morrer. Soube que os japoneses, depois que você morre, retiram sua pele e a conservam. A arte é mantida. Lion continua... E ao longo dos anos que esse tipo de estilo, esse tipo de... A cultura... A influência ticano pode ser vista no mundo das tatuagens. O estilo dos traços finos domina e a técnica do preto e cinza foi muito além dos limites das ruas do sul da Califórnia. Eu viajo muito para a Europa e faço convenções ao redor do mundo. Todas as formas de arte cruzam fronteiras. O que começou nas prisões é agora parte da cultura pó. O que os ticanos faziam antigamente é o que a sociedade está fazendo agora. Para mim é fantástico ver todos os jovens talentos e todas essas tatuagens incríveis. Elas não acabaram. Elas prosperaram. E agora estão no mundo inteiro. É a nossa marca.